É um ato simples, barato, rápido, só que nem todo mundo leva a sério. Mas os especialistas garantem, o hábito de lavar as mãos é uma das melhores formas de combater doenças. Nesta escola encontramos uma turminha que é um exemplo. Mesmo ainda pequenos, eles mostram que aprenderam muito bem a lavar as mãos. E claro que a professora dá uma força para que eles lavem direitinho. É importante lavar as mãos todos os dias, né? Para a nossa saúde. Eu lavo a mão em casa, na minha vó, na minha tia, aqui na escola. Eu lavo a mão quando eu vou comer, para não ficar sujo. O que acontece se ficar com a mãozinha suja? Vai um monte de bichinho e vai comer. É um ato simples, barato e rápido. Só que nem todo mundo leva a sério. E especialistas garantem, o hábito de lavar as mãos é uma das formas de combater doenças. E é por esse motivo que as crianças são ensinadas desde cedo. Você costuma lavar as mãos? Algumas vezes, algumas vezes eu esqueço, mas eu lavo. A gente fica em cima, mas as crianças sabem como é que é, né? Vive sujando as mãos. É complicado. Todo momento a gente procura estar lavando, né? Porque hoje em dia a bactéria está em tudo, né? A primeira coisa, a prioridade, então em casa, brincam, a gente já manda lavar a mão, vem da escola, manda lavar as mãos, que é importante, né? Eu lavo sozinho? Sozinho, não precisa ela pedir. Ele lava sozinho mesmo? Lava, lava sim, só que tem que ficar orientando. Porque às vezes come até com a mão suja mesmo. Só que criança quer mesmo é brincar. Colocar a mão na grama, se divertir sem esquentar a cabeça. Ainda mais os bebês, que são novinhos pra entender tudo. A Abinelli, mãe da Nicole, de um ano e sete meses, está sempre de olho nas mãozinhas da pequena. Eu morro de medo de bactérias, assim, então eu sou bem chata, então qualquer coisinha eu já lavo a mão dela. Pra cuidar mesmo, porque eu coloco na boca, criança, né? Então eu já lavo mesmo e se marcar pra ter um álcool. É um cuidado que precisa estar sempre presente, é preocupação aí de muitos pais. Agora, olha só, dá pra aprender a lavar as mãos em qualquer idade, com qualquer época. A gente vai voltar, então, a conversar com a Thaís Santana. Thaís, você está num hospital e por aí, lavar as mãos é coisa séria. Em todo lugar é coisa séria. No hospital, ainda mais, não é? Por isso nós conversamos agora com a coordenadora do controle de infecção, a doutora Heloísa. Que o simples gesto pode acabar causando problemas sérios de saúde, não só pros pequenos, mas pra todas as idades. Exatamente. O hábito de higiene das mãos é importante pra levar saúde para a família, né? Dentro do hospital é tão importante, mas fora também. Por quê? Quem pode ter, pela transmissão das bactérias e vírus nas suas mãos, doenças como diarreia, conjuntivites, inclusive doenças de transmissão também fecal oral. E por isso que é tão importante a gente estar falando hoje sobre esse tema. E ensinar também esse gesto que parece simples. Ó, tô aqui com o Gabriel. Você lava as mãos sempre? É, às vezes a gente esquece. Eu lavo de vez em quando. É, de vez em quando. Sabe lavar certinho? É. Hoje eu vou a uma aula de como higienizar a mão. É mesmo? E quem vai ensinar é a enfermeira Priscila aqui do Hospital Pequeno Príncipe. Vamos lá, agora eu vou passar pra cá, pro Nilson, conseguir mostrar. Vamos ver se chega a imagem lá pro pessoal, de como lavar as mãos. Aí ela vai dando a instrução também. Agora vamos colocar uma quantidade de sabonete que seja suficiente pra gente fazer a higienização das mãos. Isso. Pode ir me acompanhando. Agora vamos aproveitar e friccionar uma palma da mão sobre a outra. Isso mesmo. Agora vamos para o próximo passo, que é o dorso das mãos e entre os dedos. Tanto uma mão quanto a outra. Isso. Agora vamos fazer a parte das articulações. Isso, no movimento de vai e vem. Porque se não lavar bem também, o risco também existe. Existe sim, isso mesmo. Agora, vamos para o polegar. Com a palma da mão, vamos friccionar o polegar. Tanto um polegar quanto o outro. E vamos fazer a parte dos dedos sobre a palma da mão. Lembrando, Gabriel, que aqui embaixo das nossas unhas existem muitos bichinhos, muitas bactérias. E o pessoal de casa também, né? Que tá acompanhando. Isso mesmo. Agora, quase finalizando. Vamos para o punho. No movimento de vai e vem. Tanto um quanto o outro. E vamos finalizar com o punhado das mãos. Tirando todo o excesso do sabonete. Isso. E aí, Gabriel, aprendeu? Sim. Agora, para lavar as mãos, tem que ter tudo esperado aí. Sim, sim. Agora vamos cuidar das mãos, né? Vai lavar com mais frequência também? Sim. Quando é indicado, enfermeira? É indicado sempre após o uso do banheiro, antes e após as refeições. Praticamente todo o tempo precisamos higienizar as mãos. Principalmente, não só as crianças, não. Todas as idades, né? Tudo, todas as idades. Isso mesmo. E o Gabriel já deu uma aula aqui pra gente, né, Gabriel? Ele disse que de vez em quando ele lava as mãos, né? E as pessoas às vezes esquecem desse hábito que parece tão simples, mas que é... E a gente teve aí problema na transmissão, a Thais. A nossa equipe está dentro do hospital, é uma área interna. Infelizmente, o sinal fica um pouco prejudicado. Não é a sua televisão que está com defeito, não. Agora, rapidinho, o resultado da nossa enquete hoje. E com que frequência você lava as mãos? 9% antes das refeições, 27% depois de ir ao banheiro, 9% quando chega em casa e 55% quase em todas as situações anteriores. Parabéns a todos! Parabéns a todos! Obrigado.